Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer o vênish em barra de soda da Vivi Pedro. Então, vamos aos materiais. Nós vamos usar nessa receita um litro de óleo novo ou usado. Como eu estou sem óleo usado aqui, eu vou usar um novo. Como eu uso soda líquida, eu vou colocar 200 ml de soda líquida, 50%, e vou deixar as porcentagens aqui do vídeo dela, tá? Para vocês fazerem, porque eu estou fazendo exatamente como ela fez. Uma barra de vênish, 150 ml de vênish líquido, para você bater a barrinha do vênish, e 100 gramas de sabão caseiro. Sabão caseiro pode ser o sabão de coco caseiro que vocês têm, ou então sabão de mercado de coco que vocês têm, que é o que eu vou usar aqui, porque eu não tenho sabão de coco caseiro, então eu vou usar esse, 100 gramas de sabão caseiro. Então, bora lá correr para fazer a receita. Bom pessoal, aqui está a barrinha de vênish, com 150 ml de vênish, eu vou tentar bater aqui no liquidificador do jeito que ela fez, tá? E já volto com vocês, tá bom? Deu super, super, hiper, mega certo. Então vamos para o próximo passo, vamos reservar isso aqui e vamos para o próximo passo. Bom pessoal, aqui eu coloquei um litro de óleo novo, tá? Vou colocar 200 ml de soda líquida. E gente, pelo amor de Deus, não esquece das luvas, óculos, máscara, tudo que vocês puderem usar de proteção, tá bom? Eu estou fazendo essa vasilhinha aqui, que fica mais fácil para colocar nas outras vasilhas, então eu vou saponificar um pouquinho isso aqui e já volto com vocês. Pronto pessoal, eu dei uma mexidinha bem de leve e quem está chegando no canal agora pode até não saber. Eu tenho um mixer e eu vou terminar de fazer o processo aqui com o mixer, tá bom gente? Se vocês tiverem um mixer aqui, eu acho legal. Então eu vou colocar o mixer e já volto com vocês. Pronto pessoal, tá bom gente? Pronto pessoal, eu já coloquei o mixer, né? Agora eu vou colocar aquela misturinha que ela bateu de Vanish. Vou pegar toda a misturinha. Pronto, eu estou mexendo aqui toda a misturinha. E agora eu vou colocar o sabão de coco. Eu vou bater mais um pouquinho com o mixer, gente, para dar uma misturada melhor, tá bom? Ele ficou meio grossinho, eu acho interessante bater com o mixer. Agora eu vou misturar o sabão de coco. Ficou lindo, tá ficando lindo. Eu fiquei muito apaixonada por essa receita dela. Então é por isso que eu resolvi recriar aqui no meu canal. Reproduzi, na verdade, né? E ela coloca água sanitária também, tá? Então eu vou pegar água sanitária, vou colocar e já venho com vocês. Bom pessoal, ela colocou 25 ml de água sanitária. Que boa! Não sei como é que vocês chamam aí, tá bom? Ó, bati tudo, ele ficou bem consistente, bem consistente mesmo. Agora eu vou colocar nessas vasilhas aqui, que eu acho muito mais prática, tá? E já venho com vocês, tá bom? Bom pessoal, aqui está o vênish pronto. Coloquei nos dois potinhos aqui. E uma coisa que a Vivi falou, que se você não tiver o vênish líquido para bater o vênish em barra, você pode colocar o detergente também. Pelo menos foi assim que eu entendi. Eu decidi fazer exatamente como ela, para não ter erro, tá bom? E para quem tiver com medo de colocar água sanitária, que boa, qualquer que seja o nome de vocês aí, Cândida, para quem está com medo de colocar, não tem perigo nenhum, porque a quantidade é muito pequena, é 25 ml. Então a quantidade é muito pequena. Ele só vai servir para potencializar o nosso vênish, tá bom? Então eu vou esperar 24 horas e venho trazer para vocês o resultado, ok? Então, até mais! Bom pessoal, 24 horas se passaram. E ó, ele está bem durinho, está bem sequinho. Eu já dei uma cutucadinha aqui de lado. E já tirei ele da forma, ó. Ele ficou muito sequinho, tá? Ficou bem sequinho, maravilhoso, tá? Agora eu vou cortar aqui para vocês verem. Ficou lindo, gente, tá? Agora eu vou cortar aqui para vocês verem. Ficou bem macio de cortar. Eu aconselho vocês, como todo sabão de soda, esperar de 15 a 30 dias para usar, tá bom? Ó, espero que façam, espero que gostem. Se você gostou desse vídeo, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. As redes sociais estão todas aqui embaixo, Instagram, Facebook, Fanpage, grupo do WhatsApp, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus na Santa Paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!